Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Acompanha o vídeo até o final, porque no final do vídeo o cristiano vai selecionar um nome para enviar um abraço individual. Vamos ler aqui em Êxodo, no capítulo 14 e no versículo 21, nós vamos entender sobre a quarta vigília da noite. Hoje é a primeira parte sobre esse tema, a quarta vigília da noite. Vamos ler o versículo 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um vento forte, oriental, toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muro, à sua direita e à sua esquerda. Atrás deles todos os cavalos de faraó, e os egípcios seguiram-nos e entraram atrás dele todos os cavalos de faraó, os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés, Estenda tua mão sobre o mar, para que as águas tornem-se sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalheiros. Então nós vimos aqui essa passagem, muito conhecida, a travessia do mar vermelho. Ali na quarta vigília, que já era o amanhecer. Os judeus eles têm a noite dividida em quatro vigílias. A primeira é das seis da noite às nove. A segunda é das nove à meia-noite. A terceira é da meia-noite às três da manhã. A quarta é das três da manhã às seis. Então a Bíblia diz que ali na quarta vigília, na vigília da manhã, que já estava amanhecendo o dia, Deus entra com essa providência a favor do povo de Israel. Deus tira as rodas ali dos carros, das carroças dos egípcios, e aí eles têm dificuldade de ir atrás do povo de Israel. Eles não conseguem alcançar o povo devido os carros estarem sendo arrastados e já não mais tendo roda para girar para ser mais rápido. Então o povo de Israel conseguiu atravessar o mar vermelho na quarta vigília da noite. E aí eles tiveram a sua vitória. Então, irmãos, uma coisa que me chama a atenção nas igrejas, é que quando o pregador diz o seguinte que Deus vai destruir os teus inimigos, Deus vai matar os teus inimigos, muitas pessoas relacionam esses inimigos como pessoas físicas. Na verdade, nós não temos inimigos como pessoas. Os nossos inimigos são os espíritos malignos. A Bíblia disse que nós não temos que lutar nem contra a carne nem contra o sangue. Nós temos que lutar contra as potestades malignas. Estes são os nossos inimigos. Aquele povo ali do Egito sendo afogado pelas aquelas águas simboliza hoje os espíritos malignos que queiram nos destruir, que queiram ver o nosso mal, que queiram ver a destruição, a nossa morte física. E aí Deus faz com que esses inimigos também sejam afogados, sejam destruídos pelas ondas. Não é inimigos físicos. Nós temos que entender que nós não temos que guerrear contra o irmão da igreja, não temos que guerrear contra o vizinho. A nossa guerra é contra a potestade maligna. Então, você pode estar passando por dificuldades enormes, você pode estar passando por muitos problemas, mas na quarta vigília da noite, antes do dia amanhecer, Deus vai te trazer essa vitória. Antes do dia amanhecer, Deus vai trazer a solução para você. Não importa faraó, não importa os seus cavaleiros, não importa Satanás, não importa os seus mensageiros, o que importa é que Deus vai te trazer essa vitória. Da mesma forma em que Deus vitoriou o povo ali, de Israel, atravessando o mar vermelho, Deus vai te vitoriar. Eu não sei em qual nível de vigília você está, se na primeira, na segunda ou na terceira, mas na quarta, daqui para o fim dessa quarta vigília, Deus terá uma resposta, uma vitória para a sua vida. Esta é a sua palavra de hoje, amanhã nós continuaremos com a segunda parte da quarta vigília da noite, mas agora vamos ver quem o Cristiano escolheu para enviar o abraço especial. Bom dia, Cristiano! O meu abraço, em particular hoje, vai para Sandra Regina. Isto, Sandra! Hoje o meu abraço vai para você, porque você assiste todos os dias os vídeos. Está aí! O Cristiano escolheu você para enviar esse abraço especial. Se inscreva no canal e aí você vai poder receber um abraço especial do Cristiano. Até amanhã! Até amanhã!